Oi gente, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bad War Desafio aqui no canal e torneio também Eu tô aqui com o pessoal todo aqui, tá o Luiz, o Noah, o Zadek, mano, tem um monte de pessoa aqui E aquele Bad War lá, quem perder paga a prenda, mas hoje estamos em temática daqui de Avatar, Korra e tudo mais Gente, eu tô aqui de Kai, pra quem não conhece o Kai, ele é um novo dobrador da nação, qual é o nome? Da nação do ar, ele é um novo dobrador da nação do ar E acho que nós vamos poder ser quebrados aqui, mas daqui um tempinho Ai não! Mano, eu perdi tempo pra abrir o action, eu perdi tempo pra ir pro meio Eu tô muito atrasado agora, nossa, tô muito atrasado, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá Galera, o negócio é o seguinte, como eu não quero perder isso aqui, não quero... Opa! Claro! Claro! Claro, claro, claro que eu quero time com o Pablo Claro que eu quero time com o Pablo, por que não? Por que não? Por que não? Por que não fazer time com o amiguinho Pablo? Já tá na meia? Já tá na meia já Mano, me enrolei tudo pra fazer aqui, mas vamos rapidé, que você vai chegar lá no meio Eu já quero pegar esmeralda pra pôr... Mano, acho que nem vou focar em pôr obsidian, por quê? Porque como o pessoal já vem e deixa o saco quebrar a cama mesmo, então nem... Eu quero mais focar pra atacar mesmo, não quero ficar protegendo nada, senão eu quero atacar mesmo De quando der em uns 8 minutinhos, já vou pra cama de alguém, já vou tentar quebrar e meter o louco, velho Olha os cara, paz, então eu deixo no meio, se você tem um pedido no paz, que é porque tem gente no meio Vou pegar aqui os diamonds, eu ajudo pra brito, beleza Vamos upar o quê? Vamos upar a nossa forja e upar haste pra eles conseguirem tirar um VP melhor Como eu posso pegar, quebrar a cama agora, então é até melhorzinho pra gente, porque tem forte e haste também Beleza, vem aqui, pega aqui, pega aqui, vem aqui, quebrar a sua cama Eu vou ficar bravo, porque nem pode, eu vou ficar muito bravo Ah, muito obrigado, Fabrito, muito obrigado, Fabrito Muito obrigado, Fabrito, muito obrigado, Fabrito Você é um ótimo amigo Será que eu chamo, mano? Calma, não precisa usar o pessoal aqui, mano De repente eu ia entrar em calma, ninguém falou que não pode Cadê? Vamos, calma! Se ele aceitar, eu vou Se ele falar que vai, eu vou Ele falar que vai calma, nossa, mano Ele não vai querer calma, não, não vai querer calma Então o pessoal vai se juntar O pessoal vai se juntar Meio Beleza E pegar as esmeraldas, velho Quem que tá aqui? Aqui Foi, né? Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá E vai Tamo, beleza Vamos ver, trivado Ah, ele falou pra ligar pro lado, gente Vou voltar pra ele, vou ligar pra ele lá Quem que tá aqui é um nozinho Quem que tá aqui Vou botar um nozinho, né? Ai, nozinho, com o bocadinho Não, mano Penex Ah, fenex Ah, fenex foi nós dois, velho Fenex foi... Fenex, eu vou ligar pro Favl Alô, Flávio? Vamos lá, de cara, velho. Nossa, ou, eu tô vindo aqui pra galera, tá ligado? Naquele último lá, lembra que fizeram o time? Nossa, eu tô bravo, tô bravo, tô bravo. Não, eu também tô bravo, eu também tô bravo, não. Falei, gente, próximo episódio, não, próximo beijão que eu trouxe, vai fazer time com você, mano. A primeira episódio que eu fiz aqui. Não, é porque, ó, eu quero te ajudar, óbvio, né? A primeira pessoa perder a cama já era, né? Ajudar, porém... Pode pegar a cama primeiro. Ô, Paulo, vamos lá pegar a esmeralda que não pode pegar agora. Vamos ficar lá pegando a esmeralda. Verdade, verdade, é, realmente. Peraí que eu vou pra... Nada, não esqueça. Não tem como eu vou pra nada, vamos ver. Ó, meu querido. Ó, eu tô vindo aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Eu já fiz a ponte, você viu, né? Eu já fiz, né? É! Vamos ver agora. Pra voltar, é só na minha ponte que eu fiz. Pronto. Pronto, então, já fiz aqui, já fiz aqui. Vem, 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 vem pro meio, Gabriel. Vem pro meio. Não, pessoal, saiu o Fenex. Nossa, sabe o que o Fenex fez? Apipulei aqui, apipulei aqui, apipulei aqui. Apipulei aí, ó. Chegando, chegando, chegando. Apipulei aqui. Agora? Cheguei. Ó, pega aí, pega aí que eu vou pegar do outro lado. Boa, pega aí. Vou pegar aqui do outro lado. Então, pessoal, eles não detivem o que que tá acontecendo. Cê sabe que eles vão chorar, se alguém perder, eles vão chorar pra falar que não vai querer pagar prenda, né? Cê sabe disso, né? Eles vão chorar. Vai! Já nem caiu! Já nem tem cinco minutos, já nem tem cinco minutos pra voltar, senão já era. Aí tem tchau. Menos não. Ih! Ai, ai, cê pegou, pegou a Esmeralda aí? Tá pegando mais aí? Ih! Ai! Ah, eu vou... Falco, falta aqui, eu tô com quatro, eu vou ter que voltar. Eu tô com quatro, eu vou ter que voltar. Eu tô com quatro, eu vou ter que voltar. Não, 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 não. Falco, também tô no meio. Falco, também tô no meio, mano. Falco, também tô no meio, mano. Oh! Mano, na moral, fiquei com raio. Por isso eu voltei. Então, velho, o Luiz pegou o negócio. Fale, fale. Na moral, ô... Ô, Gabriel. Seguinte, ó. As pessoas que eu sei que é boa aqui é o Luiz, o Falco, mais ou menos, e o Fênix. Então, o Noa sabe que ele é ruim, né? Ele é um grande time. Então, vai ser o primeiro de terminar. Nossa, ele vai ficar muito pistola. Não, vou lembrar de cara, ninguém... Ô, menino, ninguém ataca o Noa, não. No final, o Noa faz time, tem que eliminar de uma vez. Verdade. Ô, quando der oito minutos, cê fala pra mim, tá? Porque pra mim é... Tá aqui contando dois, porque eu cortei o vídeo e tal. Você que vai ter que me falar. Beleza. Pra mim tá feio, já. Falta pouco tempo. Ó, eu vou presidindo na minha cama aqui, tá? Falta pouco tempo. Beleza, não, beleza. Fica suave, fica suave. Ô, mano, eu tô com medo do Fênix vim por trás de mim, cara. Ô, eu tô pegando diamante, cara. Tô pegando diamante. Você pode ficar na esmeralda por enquanto. Quando você tiver seu fuso esmeralda, tá? Que eu posso fazer? Se eu pegar minha cama e ir pra sua ilha. Entendeu? Ficando aí, né? Entendeu? Ficando aí, né? Certo? Aham. Dá... Dá certo. Mano, ela levou um... Ela tá morrendo pra todo mundo. Eu tô... Eu tô... Eu tô ficando triste. Eu tô ficando triste. É verdade. É porque... É porque tipo... Sério? Ela tava pegando diamante. Eu vim e matei ela. Daí eu fui atrás do Noah. Daí eu fui atrás do... Aí o Fênix apareceu do nada. O Fênix matou o Noah. E daí depois o Fênix me matou, né? Porque eu tava... Tava embaixo. Ele me deu um tapa. Me deu um... Ainda não, mas... Me deu muito certo. Então... Ô, o Fênix já pode quebrar. Eu tô com medo de vir pra minha ilha, velho. Ai! Susto! Ai, que susto! Que susto que eu tomei! Que susto que eu tomei! Esse cara botou aqui! Brotou alguém aqui do nada! Como assim? Brotou alguém aqui! Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. O que eu tô fazendo? Eu vou focar na minha... Na minha forja e na minha... Sharpness. Porque assim eu vou ter gerador de esmeralda aqui, entendeu? Na minha ilha. Aí quando tiver mais fácil, né? Eu tava pensando em comprar obsidian, né? Porque tá aqui na minha cama. Mas eu vou... Mas eu vou comprar invisibilidade aqui agora. Que eu já vou eliminar alguém. Quando o Noah falar valendo, eu já vou eliminar alguém. Desculpa. Quebrar a cama no Fênix. Por favor. Eu vou no Fênix. Qual... Qual time que é o Fênix? Ele falou pode. Atrás de você? Ele é o verde? Atrás de mim. É o verde. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular, tipo... Pra onde que ele tá chegando pelo meio. Por quê? Porque eu vou ter que chegar no diamante dele se ele me ver. Porque se ele me ver, acaba... Aí, ele tá... Ele tá no diamante. Não sei se ele tá no meio. Verdade. Ó, ele tá brigando com o Falco. Ele tá brigando com o Falco. Provavelmente ele vai quebrar o Falco. Então eu já não vou pagar a prenda da primeira partida. Da primeira pessoa pagar a prenda, no caso. Já pode? Vai quebrar o Falco. Ixi... Os caras, mano. A cama do Falco foi destruída. Meu Deus. Falco já foi de Base. Falco já foi de Base. Eu também. Eu também. Eu também. A cama do Senna foi destruída. Zaiden. Vai, quebra. Você tá quebrada do... A do... Fênix. Isso. Quebra, quebra, por favor. Quebra, 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 quebra. Quebra. Só quero ouvir o barulhinho. Só quero ouvir o barulhinho. Vai, quebra rápido. Nossa, cuidado do Zaiden, velho. Do Zaiden. Eu tô com dor do Zaiden. Quebrei. Vou eliminar o Nick agora. Iluminei. Isso. Ai, mentira. Boa. Boa, Gabriel. Eu quebrei. Eu eliminei. Ele tava com pouca vida. Eu vou eliminar o Falco. Eu vou eliminar o Falco. Eu vou eliminar o Falco. Boa, Gabriel. Nossa, estamos jogando demais. Estamos jogando demais, Gabriel. Bora. Mano, da última vez eu nem joguei nada. Eu não sei se você ficou sabendo, mas acho que o Malton foi o Fenex. Não. Tá ótimo. Ele quebrou a minha cama. Aí ele matou. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. Agora... Seguinte, Gabriel. Tem um Falco com... Tá sem cama. Só se eliminar. Ó, vamos eliminar agora o Luiz e a Pimpulha. Deixa eu não por último. Vai sentir o 2x1 que eu tomei, entendeu? Nossa, o Falco é muito próximo, mano. Eu fiz time com ele. Eu não ia matar ele. Eu vou lá no Falco agora. Eu vou fazer questão de ir lá no Falco. Eu vou quebrar ele. Vai quebrar ele. Eu vou matar ele, na verdade. Porque ele tá sem cama. Pega o Gima dele e coloca no baú, tá ligado? Pega o Gima de Light e coloca no baú. Agora eu tô bravo. Agora eu tô bravo. Agora eu tô bravo. Achando, nossa, ele deve ter obsidia já, né? Os caras foram pro Maid. Pegaram lá. Ele matou, tipo, eu. Tava com quatro diamantes. Quatro? Acho que tava com algum diamante. No outro, ele tava com diamante. Eu matei a Pimpulha. Peguei a diamante. E ele foi lá e, tipo, me matou. Matou o Noop. Pensei, nossa, o cara tá com diamante. O Fenex. Ele não tinha nada. Sabe... Sabe por que que eu não quebrei a cama do Fenex um pouco mais simples? Sabe o motivo? Tinha um diamante na ponte dele e eu não tinha visto. Aí eu peguei o diamante na mão e ele viu que o diamante tava voando e ele me achou. Nossa. Ô, seguinte. Cuidado, cuidado. Ai, a Pimpulha tá aqui. Eu tô tentando matar o Falcon. Tá, ó. Eu tô voltando com quase a minha nada. Eu vou colocar obsidia. Já na minha... Ai, ferrou. Aqui na minha... Ferrou. Levou com a Omba, Pimpulha. Nossa, nice. Não morre. Opa, não morri. Ferrou, Falcon. Tá mal, mano. Ferrou. Morreu? Não, ele vai morrer. Não, eu tô voltando. Não, não. Ó, Gabriel. O Nuno deve tá falando de mim, ó. Cuidado aí, ó. O Nuno deve tá falando de mim. Ó, seguinte, Gabriel. Então, a sua tá sem ninguém, por enquanto, eu acho. E a minha também. Tá safe, tá safe, tá safe. Isso! A cama do rosa? O Luiz tá destruindo todo mundo, mano. Tem uma coisa com o Luiz também, velho. Luiz também não é ruim. Não é ruim no PVT, cara. Tá, assim que calculecer, eu vou matar. Ou, se possível... Ai, eu morri, velho. Ele foi com dois de vida. Dois de vida! Hum. Ele tava com um Sharp e tava com proteção na ilha. É por isso que ele não morreu, velho. Peraí que eu vou... Ele tava com a armadura também. Eu vou roubar um diamante que é seu. Vou roubar um negócio aqui, tá? Não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, tô bravo, tô bravo. Porque a gente tá trabalhando é time, entendeu? É time. Mano, você tem noção do que eu fiz time com ele e ele me matou? Não. Elimina. Nossa, na amarela. Faz o seguinte, faz o seguinte. Opa, você... Você fazer uma coisa da mesma indicação na defesa. Posso fazer pra ele? Deixa que eu olhe aqui um pouco. Vai lá... Vai lá, tenta matar o Falco com você. É, tenta matar o Falco com você. Enquanto você eu vou pegar mais diamantes. Você vai pegar também Esmeralda pra você? Tá, mano. Então, Esmeralda, falta só duas. Você quer que eu pegue você? Falta só duas. Então, e se eu pedir agora pra vocês, se possível, do enquanto que eu vou lá no Falco, tentar matar ele... Ele é amarelo. Ele tá na onde? Que time ele é? Ele é amarelo? Ele é ruim, ele é ruim. O Falco é ruim. Só que o problema é que... Ele tava com proteção na linha dele, reche e sharpness. Eu tava sem sharpness. Isso que me lasticou um pouco. Pera aí, ô... 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 Pabllo, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, beleza. Calma. Vai, Gabriel. Cuidado. Calma. Vai lá, vai lá, Pabllo. Vai, Pabllo. Não! Aí. Ele morreu sozinho. Vai, Gabriel. Consegue matar ele agora? Boa, Pablito! É isso, Gabriel. Quem que tá aqui no meio? É um nozinho. Nossa, ele tá com a amadura. Gabriel, pega duas. Nossa, ele tá com a amadura diamante. Ele não morre. Matei. Tá até vendo. Ele não morre. Matei. Boa. Pega... Quatro de amantes. Só falta... Que que falta? Falta Pimpoli e Luiz. É, Pimpoli e Luiz. Aí, esse... Aí, esse no final, esse no PP. Que fofo, mano. Que fofo. É isso. Não, tá sobrando nem você. Tá ótimo. Aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Que beijo. Já era. Só duas, só duas. Boa, Gabriel. Aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Certeza? E aqui. Oh, meu Deus. Cadê? 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 Que isso? Que isso? Eu vou comprar ainda. Thank you for much. Thank you for muito. Tá. Ele vai fazer time com o Luiz. Mano, o Pablo, ele vai ficar muito bravo com o Luiz, mano. Ele vai ficar muito bravo, mano. Ele vai ficar muito bravo, mano. Não, não, ele... Não. Quando ele veio comigo, eu não fiquei bravo. Fiquei de boa, não. Falei, não, beleza. Ele fez time, é a estratégia dele. Não, mas o Pablo vai gastar em casa. Agora é a nossa estratégia. Mano, o Luiz é pistolar tanto com as... Meu Deus, velho. Ele... Eu não... Eu só não... Eu não vou dizer uma coisa aqui. Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai... Nossa, o professor do Luiz também tá. Não, acho que não vai ficar com a régua não. Não sei, não sei, não sei. Depende, depende, depende. Ele vai ficar com a régua não. Ele vai ficar com a régua não. É, perdendo. Pô, por não ter armadura, ele com certeza já tem o quê? Pronto, Gabriel. Tô com muita coisa agora. Já tem obsidian. Obsidian. Ou não. Ou ele quis socar na armadura. Luiz, tá indo aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ajuda a régua, por favor. Tô indo. Volta, volta, volta. Calma que eu tô indo. Se eu conseguir segurar ele, eu consigo coisar. Fá bem, Gabriel. Tô aqui do seu... Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Não. Pera, pera, pera. Ah, mano. Ajuda, 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 ajuda. Ele te eliminou? Ah, velho. Nossa, eu tentei comprar iron guard porque, mano... Não. Aí, Gabriel. Tá, esquece a minha vida. Agora, eu vou ficar no Luiz, cara. Meu foco é ser Luiz. Sei lá, já tá tranquilo, tá tranquilo. Agora o Luiz sabe. Gabriel é pra botar de time. Bora, Noah. Gabriel é pra botar de time. Bora, Noah. Sério? Não. Ué. Não. Não, não. Ué, como assim? Ué, que time? Eu não tô vendo time. Boa. Eu vou ir, eu vou ir, não. Sério? Ô, vamo, vamo, vamo acabar com o Luiz e deixar o nó pro último. Que o, 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 o... É, cara, o Luiz é mais difícil. Cara, o Luiz é difícil, o Luiz é difícil. Tá. E agora que eu tô sem cama, agora ferrou. Hihi. Pois é. Vou comprar maçã. Calma, calma. Tá suave, tô suave. Pra mim eu tô sem cama, tô tranquilo. Agora eu não tenho que me preocupar com a cama. Esse é o bom. Esse é o bom de Bad Wars. Ele vem aqui pra tacar um golinzinho de bravo pra ele. Ele vai quebrar minha cama, ô Pablo. Ele vai quebrar minha cama. Ele vai quebrar minha cama. Eu tô... Ele vai quebrar minha cama? Eu tô na cama? Eu tô na cama dele. Eu tô na cama dele. Tá quebrando? Mentira. Não, não é possível que o Nova vai ganhar de novo. Ele vai quebrar minha cama, Luiz. Eu tô na cama dele. Vai não. Ele tá na cama dele. Ele tá na cama dele. Vamos matar. Boa. 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 Eu não sei matar ele... Ele tá... Ele tá na minha ilha. Ele tá na minha ilha. Boa, Gabriel. Ele tá com a bola de fogo aqui. Deve ser ele morrer, velho. Tá feliz. Ele morreu. Eu ia rir. Eu acho que ele tá aqui porque eu tô ouvindo o passo. Eu ia rir muito, muito, muito. E aí? Você tem um diamante aí pra... Pra me... Pra dropar aqui na ponte? Fica... Fica olhando... Fica olhando aí. Que ele provavelmente deve brotar aqui. Eu vou... Eu vou no meio pegar a Esmeralda pra localizar ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não ligo se eu perder mais, sabia? Foi você que bateu? Não, agora... Ah, tá. Foi, foi, foi. Eu não ligo se eu perder mais. Já vamos apagar desafio mesmo? Já vamos apagar desafio mesmo? É, tá bem. Mas eu quero ganhar. Vamos ganhar. Eu quero ficar na final. Aí já tá na final. Eu quero eliminar o Nua, velho. Eu quero eliminar o Nua, cara. Não. Não, obrigado, mas eu quero eliminar o Nua, meu foco. Eu vou nele do Nua só de roleplay. Eu sei que eu não vou quebrar. 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 Só de roleplay. Vai que né. Vai que né. Eu mato ele e eu quebro a cama. Não sei. Vai que... Apesar que eu acho difícil eu matar ele. Sabe por quê? Ele tá com a proteção, tipo, muito alta. Por quê? E eu combei ele e ele não morreu. Hum. Não, eu tinha combado ele antes, ele não morreu. Eu tinha combado ele agora? Ah... Espera aqui. E agora, Gabriel? Vai ferrando, vai ferrando. Não! Quase, Gabriel. Mano, eu ia quebrar a cama do Nua. Eu ia quebrar o Nua. Sério? Ele, tipo, quase caiu no void. Se ele caiu no void, eu quebrava. Ele ia cair, ele... Nossa, eu ia quebrar o Nua. Tá, foi quase, então. Se for mais dois, consegue. Se for mais dois, consegue. Só que daí eu tô com medo de alguém vir quebrar a minha cama, entendeu? Eles quebram medo. Mas nem importa, não. Sabe o que eu vou fazer? Vamos meter o louco? Mete o louco. Mete o louco. Que isso? Eu sei, mas o Nua é só matar, velho. Você tá sem cama? Quero ir pra... Ilha do Gabriel. Você deixa? Vamos lá. Gabriel. É o momento. Deixa? Você tá com o Ivi? Se tu quebrar o Nua e o Luiz quebrar a minha cama, eu nem ligo, velho. Eu nem ligo. Eu só quero... Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Cuidado, cuidado. Vai batendo, vai batendo. Deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Deixa ele quebrar. É o Nua, vai quebrar. Vou na cama dele. Vamos na cama, vamos no Nua, vamos na cama do Nua. Vai rápido, vai rápido, Gabriel. Vai, vai, vai. Deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Deixa ele quebrar. Deixa ele quebrar. O quê? Que tu, Gabriel? O Luiz vai quebrar o Nua. O Luiz vai quebrar o Nua. Vamos andar junto. Não se matou. Olha o Luiz aqui, olha o Luiz aqui. Olha o Luiz aqui. Ei. Cuidado, Gabriel. Cuidado, cuidado. Ei, Luiz. Tô com duas bolas de fogo. E aí, Luiz? Ele vem aqui. Tô com bolas de fogo também. E aí, Luiz? Errou. Tô com mais bolas de fogo? Ele morreu não, né? Fica aí, Luiz. Calma. Não, não, não. Mano, o Luiz é facilmente influenciado pelo Nua. Esse que é o problema. Luiz. O Nua... Vamo voltar pra ele. Vem pro meio, Gabriel. Vem pro meio, Gabriel. Ainda bem que o Nua é cego. Vem. Vem pro meio. Pega a esmeralda, rápido. Pega a esmeralda. O Nua rosa, né? É o branco. Calma que eu tô tapando aqui. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Vem. Eu tô chegando aqui. Tô aqui na esmeralda. O Luiz tá vindo, Luiz. Vamos voltar pra nossa ilha, rápido. Ou pra alguma ilha. Eu vou voltar pra ele. Eu vou voltar pra ele. Tá vindo com o Nua? Tô voltando pra ele. Tô voltando pra ele. Tô voltando. Tô aqui no diamante. Cadê você? Eu vou pra ele do Nua, velho. Confio em você, velho. Confio em você, Gabriel. Pra você quebrar... O Nua tá de olho. Tá acabado de fogo. Oi? E aí? Oi. Vem meio. Luiz! Se você deixar... O Nua... Vai ganhar. Ele é o preto. Ele é o preto. Que time é o Nua? Que time é o Nua? Você tá fazendo o time... Ele... Tem cama. Ele tem cama. Mano, o Luiz é muito burro, velho. O Luiz, ele vai... Te matou? Ai! Nossa, eu vi. Nossa, ele matou o Nua, mano. Hum... Não sei, Gabriel. Agora é você, Gabriel. Nossa, velho. O Nua é muito pilantra, velho. Não é muito pilantra, velho. Ele reclama que as pessoas vêm... Vem... Mas ele faz a mesma coisa. Então... O Luiz tá no quebrar o Nua! Deixa eu ver aqui, Gabriel. O Luiz tá no quebrar o Nua! Ele tá no quebrar o Nua! Ele tá no quebrar o Nua! O Luiz tá no time. Isso. Tá não. Acho que não. É. Tá não. Não sei. Não sei, velho. Não sei, cara. Que tensão, velho. Na moral. Pera aí, Gabriel. Rapidão, rapidão. Tá. Pra ver que ele foi e resolveu um bagulho. Mas tudo bem. Vou fazer minhas coisas aqui, galera. Porque o bagulho tá complicado, mano. O que se pode voltar aqui... Ele pode me contar uns bagulho aí. Ele pode me contar o que os que eu tô fazendo e tudo mais. Por que quer... Saber. Por que ele quer saber onde eu tô? Ah, se tá aí. Voltou, voltou. Confio, Gabriel. Mano, eu tenho esperado aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma... Uma super pulo e speed. Porque se der merda, eu corro e pulo. Opa. Eu vi. Taca aí, Gabriel. Deixa eu me aderir, tá? Não! Foi na frente! Luiz é muito burro, mano. Luiz vai perder. Vai dar barra fechate. Luiz vai perder. Luiz vai perder. Nossa, mano. Luiz é muito trouxa, velho. Ele poderia ter aproveitado e ele não aproveita. Nossa. Ai, ai. Eu desisto. Eu sei que o Luiz vai perder já. Mas eu... É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo aqui por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Vai ser muito importante. Vai ver a visão geral. Todo mundo que participou. Também do Fabrício, que vai estar aqui no cardizinho. E, gente, até o próximo vídeo. Tornei aqui de Bad Results. Jogos e fui!